o navegador só que o corretor ortográfico do mozilla já testei não funciona direito funciona melhor do google chrome funciona melhor vamos lá fazer as correções da guarda legend ficar organizado aí a primeira coisa que você vai fazer é diminuir mais a qualidade ficar travando você vai escolher aqui eu vou botar aqui ó tocar mais led do vídeo pronto, isso aí já está organizado agora eu vou fazer a modificação das legendas agora se essa legenda aqui está meio desorganizada você pode apagar também aqui é apagar e colocar a outra se quiser aqui pronto agora vou substituir as legendas que eu já tinha corrigido anteriormente e organizado aqui tudo aqui está organizado também, isso é organizado tudo aqui eu vou corrigir vou ouvir eu falando lá no vídeo aqui eu estou falando no vídeo copiar os dois e vou colar lá lembrando que você deve pular as partes do vídeo só clicando aqui ó aí você vai pular as partes do vídeo, está vendo? para você pular também, está vendo? aí ó então vou adicionar duas camadinhas, dois negocis aqui, duas camadinhas nesse aqui de legenda ó, vou botar um outro aqui vamos na frente, vou botar aqui mais para frente, pode botar mais um assim, aí pronto primeiro vou copiar isso aqui e colar lá, onde eu mexi colar vou colar aqui também foi o primeiro que eu corrigi, não precisa ir mais não vou botar mais uma camada aqui vou botar mais uma camada aqui número 4 que eu já tinha salvado para ficar mais organizado se eu salvar você vou copiar aqui e vai fazendo isso, vai colando porque você corrige as legendas como você faz? lembrando que você poderia corrigir aqui ó botar a linha e colar diretamente se eu nem precisaria salvar essas arquivas assim, não precisaria só fiz isso para ficar organizado e para mostrar para vocês aí copiar aqui aqui um segundo, tem que botar aqui embaixo tá corrigido tá corrigido? o idioma é o seu vídeo definente guia se você acaba estando com um idioma errado pode tá lá o idioma aí ficou melhor? vou corrigir aqui deixa eu botar para frente aqui você pode mexer esse aqui e botar mais para cá se quiser ó ó vou botar para frente se quiser pode mover esse aqui esse 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 traço aqui vermelho você pode mexer para frente para trás se quiser deixa eu adicionar mais um aqui no 3 faltava no 3 no 4 agora no 5 agora no 5 primeiro é esse aqui vou ensinar nesse vídeo aqui você pode botar diretamente assim ó colocar aqui e clicar em adicionar também adiciono aí ó mesma coisa também poderia fazer assim também sem problema não ensinando esse vídeo de queiro é muito simples vai aqui muito simples diminuir aqui um pouquinho e adicionar mais uma camada aqui pronto vai ficar mais organizado fica mais bonito fica mais bonito quando você bota a legenda não muito cheio de legenda bota a legenda porque sai parado e ó ensinando esse vídeo de queiro é muito simples vai aqui ó vai deparar com outro dia e não é o seu acho que não deu certo tem um errado aqui ensinando esse vídeo de queiro é muito simples é muito simples deixa eu botar para cá vem aqui ó vem aqui ó pronto quase está mais um pouco ajuda e muito vai deparar com outro dia que não é o seu né e aí vai deparar com outro dia que não é o seu né aqui ó vai fazendo, vai mudando já foi o 5 ou 6, ela no 6 aqui já tinha corrigido vai deparar com o Diogo que não é o seu, olha lá, de novo aí vou colocar aqui, pronto, ela tinha corrigido já eu às vezes corrijo aqui, quando estou falando, eu mesmo não falo corretamente eu vou colocar aqui, não tem problema, bota pra frente, bota pode arrastar também já foi tudo novo você vai vir aqui, pronto, copiar vou corrigindo aqui os erros você, pronto, conto da agenda mesmo colar vai, 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 vai vai, vai vai, vai, vai vai você está falando X-Japonês? deixa eu corrigir aqui, já pego o que está aqui recorte, é pra tirar você, vou botar aqui pra frente vai lá, pronto vou ficar mais bonito Pronto. Deixa eu ver essa barra aqui. Oito agora, vou copiar. Oito idioma aí. Vamos copiar, colar lá, colar aqui e substituir. A configuração do idioma aí. Tem um símbolo aqui. Tem um símbolo aqui. Nove. Não sei porque dá esses bugs. Doze. Dei um clique nele. Deixa eu ver. Oito idioma aí. Em inglês, vou copiar o idioma aí. Dei um clique nele. É aqui na frente. Substituir. Qualquer outro idioma aí. Entendi. Em inglês, qualquer outro idioma aí. Tá bugada? Recorte O que é o idioma que pode modificar? Aí tem outro lado o idioma que pode se modificar. O que pode se modificar? Fica a duração. Aí. O que não pode se ajustar é o mais ou é mais fácil? Autilizou. E eu, CTRL V, encolo. E eu, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. E eu, CTRL V, CTRL V. CTRL V, CTRL. Salve Salve Pronto Salve Aí vai configurar aqui Aí vai configurar aqui Aí vai configurar aqui Aí vai configurar aqui O ataque selecionando e colocando Lembra que não vai ser rápido Lembra que não vai ser rápido Vai ser mais demorado Aí Aqui é a parte da música Não precisa, só diminui aqui Pra pular aqui já Vai mais pra cá Agora aumenta Fica mais fácil de achar Pra frente Remove Pra frente Pronto 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 Beleza 19 Copiar Colar Colar Deixa eu cortar um pouquinho Vou ficar lá Vai ficar mais bonitinho Lembra que pra ficar mais bonitinho Você poderia colocar mais Você poderia colocar mais Com a letra na primeira Aqui Toda legenda Muito bom Pronto 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 Tá feio aí Agora só basta aqui Com aquele cavinho Publicar pra publicar Lembra que Quando você for modificando Você pode ir modificando E deixar pra mais tarde Porque vai salvando aqui Automaticamente Se você for modificando Se você quiser deixar pro outro dia Assim ó Você vai modificando hoje Aí se quiser salvar pro outro dia E deixar aí Modificando cada dia um pouquinho Pode Também pode fazer isso Porque vai Todas as alterações Estão Salvando em rascunho Porque o rascunho sempre salva Apaga certo Clicando em publicar Que vai publicar A legenda agora Já tá feita aí A correção da legenda Eu vou te mostrar outra coisa aqui também Importante Quer ver? Quando eu for adicionar a legenda Só vou mostrar uma coisa aqui Rapidinho aqui ó Salva lá né? Se eu não salvar Quer ver? Deixa eu dar um Vai ficar aqui ó Rascunho Tá aqui ó Isso aqui ele pode modificar Aqui no rascunho Ele não vai tá publicado Porque ele não Não tá salvo ainda Mas Vai ficar assim ó Cinza aqui Porque ele não tá publicado Mas você vai poder Ir modificando ele Até terminar De corrigir a legenda aí Deixa eu remover aqui O que eu preciso Scree Vai escolher também a legenda lá Some E vai pra sumir daqui também ó E eles aparecem daqui Pra apagar a legenda lá também Eu terminei de fazer a correção da legenda Vamos verificar como é que tá aqui já Já tá salvo já Já tá tudo já tá publicado aqui ó Verde publicado Vou tirar tudo e colar aqui pra ver como é que tá a legenda final agora Música Alô 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 Ramiro Vou traduzir a legenda pra outro idioma De outro vídeo aí A legenda e descrição do seu vídeo aí Pra facilitar de outros países achar seu vídeo no YouTube Ao se botar a legenda A gente tem que botar aqui embaixo ó Eu já tinha botado anteriormente ó Editada ó Aperte a tecla C para ativar a legenda Já tinha colocado já Pronto era só isso por hoje, compartilha, comenta, deixa o like e comenta o vídeo se não for, deixa o like e tchau terminei aí já esse mundo vai mais educado não é educado esse mundo daqui e aí